Não quero! Mano, um pote! Mais um quadro do Acerto ou Chupa começando! E dessa vez, nós que já somos vizinhas aqui das Carlotas, a gente vai saber se a gente se conhece ou se apenas somos as vizinhas peladas que ficam com inveja do corpo uma da outra. Eu sempre sou a vizinha pelada. E eu sou a que tem inveja do corpo da vizinha pelada. E quem errar, chupa uma balinha dessa que ou é amor ou é cilada. Ou tem gosto de paixão ou tem gosto de término de namoro doído com traição. De cu viajado, como diria a Dada Poelho. Cu viajado, como diria a Saldosa. Você começa fazendo uma pergunta sobre a sua vida pra mim. Vai lá. Produção, essa pergunta é ridiculamente fácil. Não precisa nem me conhecer. É só ter o mínimo de conhecimento gramatical. Eu tô bem chateada porque se você acertar, eu chupo. É. Ah, que coisa boa, viu, Produção? Ah, mas eu tô nervosa agora se eu errar. Vai. Quantas vogais diferentes existem no nome do cachorro da Bruna? No caso, eu mesma. O bilico. Duas, né? Pois é, duas. Olha aí que pergunta acontece. Ah, mas você viu o que eu pensei. Olha aí. Se você tivesse falado o bilico, eu já ia ficar nervosa. Que saco. Ah, já tem até uma balinha aqui, ó. Que já tá... Essa pode ser qual? Vê aí, tem uma listinha pra saber. Ela pode ser goza do quê? Ela é roxinha. Ela pode ser ou pudim de chocolate, que é o que o Brasil tá torcendo, graças a Deus. Ou ração de cachorro. Que também já experimentei, não vai ser nenhuma no final. Bilico fica sem comer, faz um dia. Vai lá. Tá bom. Não vou cheirar, porque se eu cheirar, eu vou comer. Não cheira. Tá, calma. Calma. É ração? Ou é pudim que você não gosta? É pudim que às vezes não é. Você continua chupando, que amor. Você gosta mesmo de ração de cachorro? Não é ração, não. É cocô de cachorro. Mas tem o gostinho do quê? De frango, do cocô de... Tem o gosto de frango na semana passada. Misturado com cereal. Matinho alto, que também estragou. Eu tô com nojo de fazer isso. Vai, eu vou fazer uma pergunta pra você. Tá bom. Cris Werson, que sou eu. Sim. Além de uma ótima apresentadora... Para, pessoal. Entrevista como ninguém. Um de seus grandes papos foi com o pau do Alexandre, da série Homens, a qual ela também é roteirista. Sim. O papo rendeu um vídeo que foi dividido em quantas partes? Ah, puta que me pariu, produção. Vai se fuder. Eu não tenho cachorro. Nossa, cara. Eu assisti esse vídeo, eu não sei quantas partes são. A, cinco partes. B, seis partes. C, quatro partes. Quatro partes. Filha da puta, você é tudo? Caralho, chutei. Porra, Paulo, cuida essa... Pera, essa aqui pode ser... Qual é que é, deixa eu ver. Que tá ovo estragado ou pipoca amanteigada. Ah, é a branca com amarelinha, sim. Pipoca amanteigada ou ovo estragado. Vamos torcer aí pra uma pipoca. Nossa, quantos dias tá estragado esse ovo. Minha filha, até a cloaca da galinha já tava pondo. Um pote. Gente, tava estragado de verdade. Como é que eles conseguiram pegar um ovo estragado e colocar dentro de uma bala? Até a galinha tá chateada com o que fizeram com a cacirinha dela. Nossa, gente, era um ser humaninho, sabe? Eu chupei um ser humaninho. Você sabe que é daí que veio o pinto. Quem foi a primeira convidada da segunda temporada da Culpa da Carlota? Eu tava, né? Você tava. Eu vou falar Kelly Key. E errou! Foi a Gretchen! Beijo, Gretchen. Beijo pra tua balinha aí, mofada. Tem uma que tem uma cara de feijão. Eu já tô rezando pra que seja uma coisa que não seja... O é pudim de chocolate e a ração de cachorro. Diferente do Brunão, eu não como a ração de cachorro. Mas eu também não achei tão ruim porque eu já comi. Ai, gente, eu já tô com o negócio do ovo estragado. Eu não me superei ainda. Vai ser pudim de chocolate, a gente tá torcendo. Não quero! Juro, eu não quero por na boca. Mas a ração não é tão ruim. Quanto que eu perco, assim, em salário? Em cachê. Em cachê eu perco quanto? Em prestígio da empresa. Ai, quanto que é vai, o vai e eu te... Tem gosto de Naldekon. Achei bem específico. É que eu chupo o Naldekon, pode ter certeza que ele... A minha tia velha. Mas tem gosto de... Ah, eu não sei, sacana. Tem gosto de pudim de chocolate, mas aqueles de cachinha, que é bem safadinho. Ah, aquele que é triste. Não é aquele pudim que a tua avó fez. Não é aquele pudim, não. Não, é melhor que a ração. Mas a ração não era tão terrível, pra te falar a minha verdade. Hum! Hum, que gostoso! Eu vou jogar fora, né? Porque eu tô se pesando pudim de chocolate. Ai, que delícia! É que na gama, pudim de chocolate, eu fiquei arrepiada. Eu não sabia que podia ter pudim de chocolate ruim. Você vê como a gente aprende aqui, Carlota? Também é cultura. Também é cultura astronômica. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Erra, por favor, que eu não aguento mais. Ah, tá bom. Durante qual hashtag eu revelei pro público da Carlota que eu comprei o meu apartamento próprio? A, hashtag Minha Casa Minha Vida B, hashtag Realizando Sonhos C, hashtag Só Lá em Casa Só Lá em Casa Eu acertei! Filha da mãe! Eu fui no menos provável! Para! Eu te conheço, eu sabia que você não ia fazer Minha Casa Minha Vida e aí, comprar um apartamento, garoto. Não conheço nada, eu faria qualquer oportunidade, oportunidade de falar, gente, eu tô apartamento próprio, vou ter que me vilhar. Uma rosinha. Uma rosinha, não tá sendo nem repetida. Ou é meias fedidas, ou Tutti Frutti. Meio a fedida. Gente... Sabe o que eu me questiono, Cris Wilson? Como é que eles fizeram? É, quem que foi lá e chipou uma meia fedida e falou vou pôr isso numa bala. E por que isso veio parar na minha mão? O que que aconteceu de errado? Ai... Ai... Eu nunca vi alguém ficar da velhice. Ai, Tutti Frutti. Eu vou comer a tela inteira. Não sei, galera. De pouquinho, de pouquinho, você vai descobrindo um pouquinho sobre as carnotas. E se a gente continuar indo mal desse jeito, eu espero de verdade que o Comitê Centro leve a gente pra um cruzeiro de entrosamento. Mas tem essas balas, filha da puta. Até a próxima. Gostou do vídeo? Então eu vou te dar um conselho que se você fosse, eu ouviria. Segue o Comitê Centro nas redes sociais e fica ligado em tudo que tem ainda por vir, meu amor. É arroba comitêcentrobr.com